Olá, crianças! Tudo bem, meus amores? E agora vamos começar a nossa atividade de artes. E para essa atividade iremos precisar de papel colorido. Se você não tiver papel colorido, você pode utilizar o papel higiênico. Eu vou utilizar o papel higiênico. Bom, primeiro vocês irão cortar, irão rasgar o papel. Olhem só. Vocês irão rasgar, tirar um pedaço, irão fazer bolinhas. Vocês irão amassar o papel com os dedinhos, fazendo bolinhas. Vocês terão que fazer dez bolinhas de papel higiênico para colar na atividade do pandeiro. Um instrumento musical utilizado nas rodas de samba, no carnaval. Vamos lá, fazer as dez bolinhas. Vamos lá, corta o papel. Cortou. Amassou. Vamos lá, crianças! Amassando o bolso, deixa a pontinha de fora. Samba, 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 lalê. Amassando o papel. Samba, 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 lalê. Pronto, já amassaram, já fizeram as dez bolinhas. Agora vocês irão me ajudar a contar as bolinhas. Vamos lá? Uma. Vamos lá. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. Nove. Dez. Muito bem, crianças! Agora vocês podem colar na atividade. Espero que tenham gostado. Um beijo, um abraço e até a próxima aula. Tchau! Tchau! Tchau!